Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com informações para você. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas, inclusive vou dar 10 dicas para você que teve aí o seu auxílio negado. Muita gente está me perguntando, Alex, quem teve o auxílio negado, como pode fazer para poder resgatar, ter uma nova oportunidade? Então eu vou dar 10 dicas para você nesse vídeo que está apenas começando. Muita gente me questionando sobre esse auxílio. Alex, o meu auxílio foi negado. O auxílio que eu pedi de R$ 600,00, e aí o cidadão que teve esse auxílio negado poderá justamente fazer a sua contestação ou solicitar o seu benefício novamente. Preste atenção, os cidadãos que tiveram o seu auxílio emergencial de R$ 600,00 negado poderão contestar ou solicitar o benefício novamente. A informação, inclusive, foi dada pela própria Caixa Econômica Federal. As regras para aprovação seguem o que é determinado pelo Ministério da Cidadania. Pessoal, para contestar ou fazer uma nova solicitação, o cidadão tem que ter tido o auxílio de R$ 600,00 recusado por um dos seguintes motivos. Então, preste atenção. As 10 opções, as 10 dicas que eu vou dar para você, primeiro, tem que estar dentro desses motivos. Informação de que possui algum vínculo empregatício. Morte de membro da família. Também foi negado por receber algum benefício como seguro-desemprego, seguro-defeso ou INSS. E mais, se o motivo foi auxílio emergencial, negado por ter renda familiar mensal superior a 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. Então, esses são os motivos, tá certo, que você poderá ter uma chance. Então, atenção para as 10 dicas. Presta atenção. A primeira coisa que deve ser feita, você deve verificar se o seu auxílio emergencial recusado por um desses motivos é para você ter essa oportunidade, para você ter essa chance, tá? Então, atenção. As 10 dicas, a primeira coisa que você deve fazer nesse momento é acessar o site, o auxílio.caixa.gov.br. Vai lá, nesse momento, no site, no auxílio.caixa.gov.br. Fez isso? Bem, agora você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em acompanhe a sua solicitação. É a segunda dica. Acompanhe a sua solicitação. A terceira dica é informe os seus dados como estão nos cadastros na Receita Federal. Terceira dica. A quarta dica é veja o motivo de ter tido o auxílio emergencial negado. Depois que você conferir isso, aí você vai agora com a quinta dica. Clique em contestar essa informação. Depois, a sexta dica. Você vai ver uma mensagem dizendo que a contestação só pode ser feita uma única vez. A sétima dica é clique em continuar. A oitava dica vai aparecer aí o que você está contestando, para que leia com bastante atenção. A nona dica é declare que as informações prestadas realmente são verdadeiras, tá? E a última dica é os dados do cadastro vão voltar para a data breve para uma nova análise, tá bom? Muito bem. Ó, depois que você fez isso, o status do seu cadastro já vai aparecer o nome em análise. E aí todo o processo será repetido. E aí você vai poder acompanhar pelo mesmo site e aguardar sua resposta, que pode acontecer de 7 até 15 dias úteis. Fala-se muito em questão de 5 dias, 7 dias, 8 dias, mas a grande verdade é que está demorando muito, sai o resultado. E nesse momento pode chegar de 5 até 15 dias úteis, tá bom? Foram importantes essas dicas que eu dei para você? Bem, se você conhece alguém que está passando por essa situação, o que é que você deve fazer? Compartilha esse vídeo com ele, com ela, algum familiar, algum amigo, algum colega seu. Envie esse vídeo nesse momento para ele, para ela, porque as boas informações, a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que dar as dicas. Então, se você conhece alguém que teve algum problema de negado, o auxílio foi negado por algum motivo, então eu estou apresentando aqui mais oportunidade para você fazer a sua contestação, tá? Se você tem alguma dúvida, já sabe, é só fazer seus comentários aqui embaixo do vídeo. Terei o maior prazer de responder na medida do possível, tá bom? Combinado? E mais, não esquece, lógico, de dar aquele joinha, tá? Compartilha e dá o like, que é muito importante você fazer isso. E você que não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve, tá certo? Porque quando você se inscrever, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Se você também quiser ser meu amigo, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X, tudo junto. O blog Alex Silva lá, eu tenho mais de 300 vídeos prontos. Pequenos vídeos com perguntas e respostas, vídeos com até 15 segundos. Combinado? Vai lá, seja meu amigo também lá no Instagram, blog Alex Silva. Pessoal, sucesso, obrigado pelo carinho, a gente se encontra. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau, hein? Valeu, valeu.